Começou a chover aqui, a gente estava no aniversário do Tomás, sobrinho da minha prima. Aí começou a chover, só vou mostrar a mesa de piquenique que ela fez aqui. Ficou maneiro aqui. Ela fez tudo isso aqui pra gente. Começou a uns pinhos de chuva. Só pra mostrar como é que ficou, depois eles já vão tirar pra dar chuva. Por causa da chuva, mas valeu a intenção. Quer que tire, Roberta? Quer que tire? Acho bonito. É só no bolo, né, Tietê? É, só que não fica. Ó, uma caçada siciliana. Galerinha. Piquenique do Tomás, um aninho. Nasci, hein? Nasci. Meu peso. Estar com meus irmãos, brincar de bola. Dormir juntinho da mamãe. Colinho do papai. Eu falo mamã, Tietê, papai, nenê, vinho. Sou muito observador e divertido. Eu sei bater palminhas em gatinha. Andar com apoio, fazer hi-fi, mandar beijo. Comidas preferidas, laranja, banana, uva, frango, cenoura. Fizeram a programação do bicho, ali, ó. O bicho vai fazer tudo isso. E pular muito rápido, né? Compartilha aí, ó. Deixa o like. Subscreva. Seria de semana. Acompanha a natureza. Tudo isso aí é a natureza, tá? A gente fez isso, mas não esqueça. Olha quem tá aqui, ó. As flores e as árvores. Tudo aí. Que lê, ó. Uuu.